Mamãe não deu carninha pro neném, não? Deu osso? Que isso? O ano passado é o mesmo que será usado pelas entidades de forma da ONG, mas quando a competição começou, o início do número é isso. A forma do município voltou muitas vezes, olha o tamanho desse método. Consumia 8 litros a cada 100 quilômetros. Isso, lá na década de 50, 100 quilômetros com 8 litros, ou 12 quilômetros e meio por litro de bom estímulo. E de meio, quase 10 pontos, maior que hoje em dia. Agora, para conhecer o nome de São Paulo, o número de quais são a Avenida de Filómetros e meio por litro de bom estímulo. E aí E aí E aí E aí